Ho, 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 ho! O Natal está chegando! Eu e os duendes temos muito o que fazer por aqui, no Polo Norte. E você, também está nos preparativos para o Natal? Já estamos lendo as milhares de cartas que as crianças do mundo inteiro nos enviam. E os duendes estão trabalhando para produzir todos os presentes de Natal! Ho, 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 ho! Ah, eu tenho um livro com o registro de todas as crianças. Deixa eu ver bem... Onde está o seu nome? Aqui não... Ah, está aqui! Francisco! Quatro anos! E você gosta muito de... Brincar! Já já chegará a noite de Natal! Por isso, lembre-se de ajudar a sua família com todas as tarefas e de ser uma criança bem comportada! Eu estou chegando em breve para levar o seu presentinho! E também para que todos tenham um Feliz Natal! Ho, 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 ho! E agora, eu estou chegando! E agora, eu estou chegando! Eu estou chegando! Eu estou chegando! Obrigado.